Na amadora casa emprestada, o Olivais e Moscavide padrinhou a estreia do Sporting na Taça de Portugal. Logo aos 8 minutos, Frejneda, na tentativa de aliviar, derrubou Cabral e o árbitro assinalou penalti. Fabrício assume a marcação e coloca o Olivais e Moscavide na frente do marcador. O Sporting reagiu de pronto e após uma boa jogada coletiva, Pedro Gonçalves atirou com estrondo ao ferro da baliza de Ruben Gonçalves. Mas foi mesmo de penalti que os Leões chegaram ao empate. Grande jogada de Edwards que passou com classe por dois adversários, mas ao terceiro foi derrubado de forma evidente. O próprio Edwards assumiu da marca dos 11 metros e fez o empate antes do intervalo. Ao intervalo, Génica Tamo é lançado por Ruben Amorim. O extremo moçambicano, com um remate forte depois de uma jogada de insistência dos Leões, colocou o Sporting na frente do marcador. Servido por Trincão, Edwards tinha tudo para avisar, mas falhou de forma inacreditável. Já em período de descontos, grande trabalho de Géni pela direita e após passar pelo seu opositor, serviu de bandeja Daniel Bragança, que ao segundo poste encostou para o 3-1. Com esta vitória, os Leões seguem na prova rainha.